Cresceu para alguns de forma desordenada, para outros uma das melhores cidades do Brasil, para se viver uma das melhores cidades da América Latina. Quais serão os passos que nós vamos dar no futuro, mas um futuro próximo, sem ao mesmo tempo interferir na natureza e crescermos de forma positiva? Vamos tentar entender um pouco mais o que nós estamos vivendo na capital do estado? Reportagem que você vai ver agora. Foi um turbilhão de mudanças em pouquíssimo tempo. Em menos de três décadas, a população quase dobrou. Esse crescimento mexe com os sonhos das pessoas. Por isso, os caminhos podem ser modificados, transformados a cada segundo. É quando surgem as ilusões. A trajetória pode ser, então, positiva ou negativa. E o sonho, naquele momento, se transformar em pesadelo. É o instante em que o banco da praça pode se transformar em casa para morar. O coração da cidade abraça quem nela acredita. Aqui, ele dorme de dia, se aquece como dá e é embalado pela boa e velha figueira. A árvore o acolhe, sem chiá. O crescimento desordenado planta e colhe frutos diversos. Lembra dele? Ele tem nome, idade, é corretor de imóveis. Ele se tornou alcoólatra, acreditou no sonho. Ele também é vítima do turbilhão. Vou voltar para onde? Eu não tenho para onde voltar lá. Nós não temos casa, a gente não tem mais nada lá. Ele, que não quer mostrar o rosto, é Carlos. Um gaúcho de Rio Pardo, que veio a Florianópolis para crescer. Essa mala aqui, o que é? Também é roupa, calçado, coisa de salva. Tudo que eu tenho, esse é o meu patrimônio. Porque a gente foi perdendo tudo e hoje estamos nessa situação. Mas é a vida. No ano em que a cidade foi eleita uma das dez mais dinâmicas do mundo. Ele foi engolido pelo crescimento frenético que nunca foi para todos e que não o abraçou. A cidade cresce para os lados, mas essencialmente para cima. Imagine que mais de 97% do território de Florianópolis está na ilha de Santa Catarina. Já somos mais de 470 mil habitantes. E o número cresce a cada dia. Imagine encaixar todo mundo em um espaço por aqui. Sem planejamento, é uma tarefa árdua. Dona Solange viu tudo da janela de casa. Ali, era mar ainda, depois é que foi para baixo. A praia foi para baixo. Para subir era mais difícil. Para subir era mais difícil. Essa rua não tinha? Não tinha. Carreguei tudo pelo piquete ali, a madeira da minha casinha. A senhora se impressiona quando olha pela janela e vê uma cidade transformada? Porque cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido, ela cresceu. Cresceu muito rápido. Agora está bom, porque estava bem vistoso, bem... Os caminhões vêm na porta para trazer móveis, para trazer os gás. Antes não era assim? Antes não tinha. Ah, Floripa, tu és acolhedora, não há dúvida. Ainda esbanja belezas, mesmo sendo judiada pela ganância de quem te usou para prosperar. Há batalhas judiciais. Há batalhas nas ruas. Só pode mesmo haver magia por aqui. Há contrastes suntuosos entre as pequenas vilas de um dia e a alma cosmopolita que se criou. Controlar tudo isso significa equilibrar os sonhos numa tarefa que nos consome. Carlos, hoje, ainda não comeu. Acordou cedo com um repórter, um sapato novo, que ganhou e uma história para contar. A única hora de desistir é quando se morre. Então a gente quer lutar e conseguir ainda um lugar ao sol. A essência da cidade e a natureza têm sido sufocadas. Não há mais tempo a perder.